Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Hugo, eu sou professor aqui da cultura inglesa de Alphaville e no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar como fazer anotações durante as aulas, anotações que podem nos ajudar. E para isso eu trouxe dois colegas meus. Eu trouxe aqui a professora Verônica, da filial da Granja Viana. Olá, tudo bom? E trouxe também o professor Alex, da filial de Araraquara. Olá pessoal, tudo bem? E nós gostaríamos de começar falando um pouquinho sobre palavras novas. A gente sabe que durante a aula nós temos várias dúvidas, como que a gente fala isso, como que a gente fala aquilo e várias outras coisas que os nossos professores acabam falando para a gente durante as nossas aulas. Eu gostaria de começar perguntando para a Verônica, como que você aconselha, quais são as dicas que você dá para os alunos, Verônica, para que eles tomem nota com relação às palavras novas, que são aprendidas durante a aula. Certo. A minha dica, na verdade, é uma dica que eu uso como aluna também. Eu estou estudando espanhol agora no momento. Então, o que eu faço? Eu gosto muito desse caderno com várias cores. Mas o que você pode fazer também é ter um caderno regular, mas dividi-lo em quatro partes. Por quê? Durante a aula a gente faz vários tipos de anotações. Às vezes, é uma palavra que eu aprendi, que é nova para mim. Às vezes, é uma dúvida de um colega que eu achei super interessante. Anotei lá também. Às vezes, é uma atividade que o professor está propondo, que eu tenho de olhar a pergunta 1 e responder se é A, B, C ou D. E tudo isso eu faço na parte de aula. Mas depois, se eu for pensar assim, daqui duas semanas, por exemplo, três semanas, vai estar muito bagunçado para eu voltar para lá e ver todas aquelas informações juntas. Então, o que eu gosto de fazer é separar. Então, se tem uma palavra nova, eu vou para uma parte do caderno, que eu já sei que eu coloquei a expressão. Então, aqui, deixa eu ver se vocês conseguem olhar. Eu vou para uma parte do caderno que eu coloco a expressão, coloco o que ela significa, coloco exemplos. E uma coisa que eu acho muito legal e muito importante, além de colocar o exemplo que o professor falou, eu deixo um espaço de umas três linhas para eu criar frases depois, pensando como que eu posso utilizar aquela palavra numa frase que faz sentido para mim. Então, eu deixo a lápis logo abaixo para fazer esse exercício de não esquecer essa palavra, porque é muito importante que você não só anote, mas depois volte para as suas anotações e tenta pensar uma forma de falar aquela palavra, pensar numa frase importante, porque é assim que você vai trazer aquela palavra para a sua fluência. Exatamente. Quanto mais próximo da sua vida, do seu cotidiano, do seu contexto, mais fácil fica para a gente memorizar aquela palavra, ela começa a fazer mais sentido para a gente. Bem bacana, Verônica. E você, Alex? O que você faz aí de diferente para anotar as palavras novas? Eu diria que eu faço algo bem parecido com a Verônica, só que utilizando o computador. Então, você pode ser utilizado também, tanto o celular quanto o computador, no caso. E eu vou mostrar um pouquinho de como fazer isso pelo Google Keep, que é um aplicativo do Google, que é bem simples de ser utilizado. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como que ele funciona. Por exemplo, aqui eu tenho algumas notas, mas essas notas que eu tenho aqui são notas que eu compartilho com os meus alunos. Então, são notas de feedback, notas que a gente vê durante a aula. E aí, para a gente poder acessar o Google Keep, a gente só precisa digitar na nossa barra de endereço o endereço keep.google.com. E aí lá, a gente já pode criar a nossa primeira nota. Então, se de repente a gente quer uma nota com vocabulário e tudo mais, eu coloco, por exemplo, sugiro para os alunos fazerem assim. Anotações de aula. E nessas anotações, começar as suas próprias divisões. Por exemplo, eu posso criar um tópico específico para palavras novas, novas que eu vi na aula. O que eu sugiro para os alunos fazerem? Então, sempre, porque isso vai ajudar eles futuramente, por exemplo, quando eles estiverem à prova. O CA1 e também a provinha final. E aí, aqui, para colocar a data da aula. Por exemplo, hoje, dia 30 de abril, eles podem colocar nessa aula, na aula de hoje, o que a gente viu novo. Então, anotar e fazer seu vocabulário, sua listinha de palavras para você recorrer depois também. Além disso, baixando o Google Keep no seu celular, você vai ter essa palavra na palma da sua mão, a qualquer momento. E aí você vai poder acessar e colocar essas palavrinhas, como a Verônica disse também, como parte da sua vida. Porque se imaginar que eu vou anotar isso uma vez e vou lembrar pelo resto da vida, não vai funcionar. Um outro aplicativo também, caso você seja um aluno que, de repente, precisa ser um pouquinho mais visual, o que acontece com o Google Keep? Que ele é bem simples. Então, é mais para você anotar, deixar as coisinhas prontas lá e bola para frente. E aí eu queria falar para você, então, um pouquinho sobre o Miro. Por exemplo, é um aplicativo bem simples, você só precisa digitar Miro.com e aí lá você vai poder criar o seu banco de palavras. Por exemplo, eu vou mostrar um que eu criei aqui rapidinho, que eu estava querendo mostrar para vocês. Ok, ele carregou rapidinho. Então, por exemplo, para a gente criar Mind Maps. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual, que eu preciso utilizar cores e tudo mais, e ter as figuras para poder associar com a palavra. Então, essa é uma maneira bem simples de utilizar também e aumentar o seu banco de palavras e guardar eles. E você pode ter esse aplicativo também na palma da sua mão para poder consultar quando você quiser, Hugo. Muito bacana, porque além de poder acessar pelo site, a gente tem a opção do celular, que fica tudo muito mais fácil. A gente sabe que hoje o pessoal está conseguindo, já está com o celular, já vai fazendo tudo, muito mais rápido, muito mais fácil também. Exatamente. Uma coisa que você falou, Alex, que eu achei muito interessante, você falou que você é uma pessoa muito visual, que você gosta de utilizar cores. Eu sei a mesma coisa da Verônica, que ela também adora utilizar cores. E eu aproveito para falar do nosso próximo tópico, que seria como que vocês fazem essas anotações focadas em regras novas. Você pode contar um pouquinho para a gente, Verônica, como que você faz? Claro. Então, como o Alex mencionou, para mim, cor é muito importante, todo o aspecto visual, inclusive desenhos. Então, uma vez que eu tenho tudo anotado sobre a aula, eu vou revisitar aquele conteúdo, e aí eu vou para uma próxima parte do caderno. E aqui, então, por exemplo, eu coloquei informações sobre como eu posso expressar a proibição, que tipo de gramática eu uso. E aí, eu vou trocar as cores. Eu adoro usar essas canetas que já vêm várias cores, porque facilita. Eu gosto de papelaria, eu gosto de várias canetas, mas sei que quem gosta de praticidade, ela ajuda muito. Porque o que acontece? Eu posso escrever, por exemplo, a regra em azul. Aqui é, por exemplo, o meu caderno de espanhol. E aí, exemplos em preto, em como eu organizo aquela frase, qual a estrutura da frase. Depois, eu escrevo o meu exemplo. Fiz aqui alguns desenhos. E aí, eu acho importante depois tentar montar as minhas próprias frases. Como eu falei, a lápis, porque depois eu posso até confirmar com o professor se a maneira que eu estou fazendo está correta, ou se tem alguma dúvida. Eu posso deixar um ponto de interrogação, porque geralmente a gente descobre a dúvida na segunda vez que a gente vai revisitar o caderno. Porque no momento da aula, você ainda está aprendendo, ainda está associando. as regras e como funciona no novo idioma. Então, eu recomendo muito tomar esse tempinho aí que antes a gente levava no trânsito, né? Agora que estamos no ambiente online, talvez para dar uma revisitada no conteúdo antes de a aula começar. Bem legal, Verônica. Você tem alguma sugestão, Alex? Bem legal. Eu concordo totalmente com isso que a Verônica disse, que utilizar cores, eu acho que realmente torna o seu aprendizado de uma maneira bem mais simples. E pensando nisso, eu posso compartilhar com vocês rapidinho também um outro... Eu fiz um board, uma plataforma aqui, e aí eu compartilhei aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma pequena aula que a gente teve, por exemplo, sobre food idioms. Então, que são aquelas palavrinhas, aquelas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia, por exemplo, que a gente soa mais natural também quando a gente fala no inglês. Então, por exemplo, eu criei aqui alguns mind maps e utilizei cores também. E como a Verônica disse, uma coisa importante é poder utilizar e colocar exemplos também daquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês, vou dar um zoom. Então, por exemplo, eu coloquei food idioms, que seria o meu tópico principal, e coloquei os exemplos mais próximos e coloquei uma definição aqui também. Para isso, essa definição, utilizei o nosso dicionário Cambridge, e no Cambridge eu pude encontrar a definição e coloquei aqui para mim. Então, por que eu fiz isso? Porque eu posso acessar isso a qualquer momento. Eu posso criar uma plataforma, apenas uma lousa gigante, que eu posso deixar todas as palavrinhas novas e também as regras gramaticais que eu aprendi durante o semestre. E o que eu acho legal também, quando eu termino essa lousa, eu posso colocar links. Por exemplo, aqui é um link direto, por exemplo, para poder explicar essa expressão do inglês. E também, ao clicar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui e digitar o meu exemplo que eu acabei criando e colocar em prática um pouquinho daquilo que eu aprendi também. Então, é uma maneira bem prática, de algum modo, para você acessar as suas notas e continuar colocando inglês na sua vida. Legal, Alex. Você estava falando das regras de como organizar essas regras, mesmo nas plataformas online, e eu gostaria de saber também o que você pode mostrar para a gente sobre erros e correções. Então, quando a gente comete algum erro e o professor vem e faz alguma correção ou faz alguma observação, o que você sugere para que possa nos ajudar? Legal, boa pergunta, Hugo. Então, eu diria que uma das coisas que eu faço com meus alunos, que eu sugiro que eles façam também, vou mostrar um pouquinho de como que eu fiz isso durante as aulas, que é pela utilização do Google Keeper. Vou mostrar um pedacinho, então, algo que eu compartilhei com meus alunos durante a aula. Então, por exemplo, esse foi um feedback que eu dei para eles a respeito da nossa última aula, coloco sempre a data da última aula que a gente teve, e eu coloco as palavrinhas e tudo aquilo que a gente pode melhorar durante a aula. Por exemplo, o uso de algumas palavras que apareceram, que não estavam tão apropriadas como deveriam. E aí eu coloquei aqui também e eu dei para eles também um momento de feedback para eles poderem refletir sobre a língua que eles estavam utilizando naquele momento. Então, essa maneira de você anotar o seu erro, colocar lá exatamente a sua dúvida e também perguntar para o professor é uma maneira muito boa para você aprender. E digo mais, o que eu acho também interessante, por exemplo, eu vou imaginar que nessa nota aqui que eu comecei agora um pouco com vocês, eu coloquei meus erros gramaticais. O que é legal? Eu tenho o e-mail do meu professor e aí ao clicar aqui, por exemplo, colaborador, eu posso adicionar também nesse botãozinho aqui, adicionar o meu próprio professor, mas logicamente eu peço para ele se estiver tudo bem e também para poder conferir junto com ele, tirar dúvidas e tudo mais. O Google Keep tem me auxiliado muito durante as aulas para poder compartilhar com os alunos todo o feedback que a gente vê durante o semestre, Hugo. Muito legal, Alex. Alex, bacana. Mais uma vez o Google Keep ajudando. E você tem alguma dica, Verônica, sobre erros, correções ou como anotar dúvidas, o que pesquisar, o que perguntar para o professor? Sim, com certeza. Assim como o Alex faz, geralmente a gente pede para o aluno refletir, né? Não é só, olha, isso daqui está certo, isso daqui está errado, mas assim como ele mostrou, está em caixa alta, às vezes a gente coloca a palavra em outra cor e pergunta, né? Está certo? Qual seria a palavra mais adequada aqui? E é nesse momento que geralmente a gente já, como professores, já criamos códigos para os alunos. Por exemplo, no slide do Alex, as palavras estavam em caixa alta. Eu gosto muito de usar cor, né? Então eu uso uma cor para pronúncia, uma cor para gramática. Então se o problema é gramática, eu geralmente deixo em azul. Então os alunos já começam a reconhecer qual é o tipo de erro. E aí é legal a gente, como aluno, começar a adotar isso também. Porque depois fica muito mais claro, eu vou deixar aqui, talvez um exemplo que vocês consigam ver, mas isso é um exercício de inglês, né? É um plano de aula, né? Que eu fiz. Como que eu iria organizar o board, a lousa, para ficar claro para o aluno, para ficar mais visual. Então geralmente nós, professores, já trazemos essa estratégia para você. Então fica mais fácil depois copiar ou simplesmente registrar, usando as cores que você tem em casa mesmo, mas que traz esse novo sentido. Não são simplesmente anotações variadas numa página só, mas sim organizadas. Ah, essa informação é sobre pronúncia, essa daqui é sobre gramática. E isso ajuda muito quando a gente está, por exemplo, estudando para um teste, ou quando a gente quer relembrar alguma coisa específica. Como que eu falo aquele present perfect mesmo? Aí você volta lá na página que você já reservou para isso. Então ajuda muito no reconhecimento e no momento de prática. Legal. E você estava falando dessa parte de relembrar, de, né? Então, ah, eu preciso relembrar alguma coisa, eu vou voltar, eu vou dar uma olhada. Eu gostaria de perguntar para vocês, porque é uma dúvida dos nossos alunos, no sentido, uma das coisas que eu escuto muito são os alunos falando assim, mas como que eu faço para lembrar? Ok, eu vi essa palavra, como que eu faço para fixar melhor? Essa é uma palavra que a gente escuta bastante, né? Como que eu faço para fixar isso de uma forma melhor? Vocês acabaram de mostrar algumas formas, mas eu gostaria de saber se vocês têm algumas outras dicas, alguma outra coisa, alguma outra estratégia que eu possa usar para relembrar vocabulário ou coisas do tipo. Você tem alguma coisa sobre isso, Verônica? Eu tenho, sim. Eu adoro post-it. Então, assim, eu acho que é muito prático. Existem expressões que às vezes a gente aprende, a gente fala, nossa, que legal falar isso em inglês. Que legal. Às vezes eu ouço o meu chefe falando e agora eu sei o que é, então eu quero falar também. Então, são expressões que a gente sabe que a gente vai usar mais no nosso contexto. Nesse caso, eu escrevo num post-it e aqui eu escrevi uma que eu aprendi em espanhol e atrás eu coloquei a definição em inglês. E aí eu recomendo que você escreva em inglês e atrás em português, porque é uma maneira, se a gente coloca a tradução bem ao lado, provavelmente o nosso cérebro sempre vai gravar muito mais a tradução e depois você vai lembrar, nossa, eu sei como se fala isso em inglês. Como que é? Eu tenho anotado, mas eu não lembro o que é. Então, a minha dica é deixar o português um pouco longe ou atrás do seu caderno ou longe da expressão. Porque aí você olha, você fala, tá no espelho, você se comunica com você, tenta formular uma frase como se você estivesse conversando. Porque é assim que você vai trazer aquela palavra, não só para o seu conhecimento no sentido de aprender sei o que é, quando eu ouço eu entendo, mas sim para o seu speaking, você vai conseguir falá-la com confiança também. Exatamente, você falou do espelho e mencionou coisas desse tipo. Eu lembro de quando eu preciso lembrar alguma coisa que eu esqueço com muita frequência, isso é algo que eu faço, eu coloco o post-it no espelho ou em qualquer outro lugar que eu estou sempre olhando ou em alguma parede. Eu lembro da época de vestibular, a parede cheia de fórmula, de física, no parque eu sempre olhava e lembrava, são coisas que a gente pode levar para qualquer outra área, outro campo da nossa vida também. E você, Alex, o que você nos diz? Eu acho que a ideia do post-it é fenomenal e é uma coisa que exige bastante organização. Então, por exemplo, se você está aprendendo uma língua, como a Verônica disse, que ela está aprendendo espanhol também, acho que a ideia do post-it é muito legal, tipo, você colocar a palavra e a definição atrás, também isso te ajuda bastante. Então, minha sugestão principal é quanto à sua organização de estudos. Então, por exemplo, você vai reservar, por exemplo, eu tenho a minha semana, então, antes da aula, eu tenho alguns dias antes da minha aula e preciso revisar aquele conteúdo. Então, provavelmente, você pode utilizar o Google Keep para criar listas de tópicos que você quer rever durante a aula. e eu queria mostrar, na verdade, algo que seria um pouquinho mais engraçado e divertido, porque muitas vezes, quando a gente está revisando material, a gente acaba pensando, hum, acaba sendo cansativo e mesmo nós, quando a gente está vendo as nossas próprias notas, depois de um tempo, a gente fala, hum, acabei cansando de fazer isso. Então, de uma maneira um pouquinho mais legal, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o Quizlet. O Quizlet é uma ferramenta bem simples que vocês podem ter na palma da sua mão também, que é tanto disponível para celulares Android ou celulares iOS. Então, você pode utilizar o Quizlet e criar seus cards. E os seus cards, por exemplo, eu criei um post-it online, um pouquinho diferente do da Verônica, mas a ideia é bem parecida. Por exemplo, aqui eu tenho algumas expressões que eu tinha mostrado até para vocês anteriormente no outro programa, que era o Miro. Então, por exemplo, aqui eu tenho The icing on the cake. Então, se eu clicar aqui na telinha, eu tenho a definição e tenho também o que ele significa. Todo um exemplo, na verdade, eu tenho também. E se eu clicar um pouquinho aqui do lado, clicar na parte escrita Match, todo esse set de palavrinhas que eu criei, de definições e tudo mais, eu posso começar e fazer um game. Então, pode ser um game super rapidinho que não vai demorar mais do que 10 minutos, 5 minutinhos, que depois, em relação ao seu aprendizado, vai fazer uma diferença bem grande. Então, é só clicar em start que o jogo começa. Uau! Tem bastante informação aqui no meu caso. Então, essa é a minha sugestão de tornar o aprendizado e as suas notas e relembrar o vocabulário de uma maneira diferente e divertida também, Hugo. Muito bacana! Justamente por conta dessa parte da diversão, a gente sabe que fazer revisão às vezes é uma coisa que pode até ficar um pouco cansativa. Você ter um lado que trabalhe um pouco mais essa parte lúdica também ajuda bastante. Eu gostaria de agradecer aqui a presença da Verônica e a presença do Alex. Muito obrigado pela participação de vocês. E gostaria de perguntar para você que está assistindo a gente o que é mais viável para você. Você faz alguma dessas coisas quando você está anotando as suas coisas para a aula? Você prefere anotar as coisas no papel? Você prefere usar um pouco mais a tecnologia? Você já conhecia algumas dessas coisas? Conta aqui para a gente e muito obrigado pela sua atenção. tchau, tchau. E que se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.